Música O governo de Goiás sancionou a lei aprovada na Assembleia Legislativa que determina que os estabelecimentos comerciais do ramo alimentício informe a substituição de queijo, requeijão e outros derivados do leite no preparo dos alimentos por produtos similares que são aqueles que os fabricantes mudam parcialmente alguns ingredientes Alguns estabelecimentos comerciais utilizam produtos similares aos lácteos que tem por exemplo adição de gordura vegetal hidrogenada e amido modificado com o objetivo de reduzir custos, o que resulta em alimentos com menor valor nutricional Indivíduos que tem problemas de saúde como colesterol alto, triglicérides alto essa gordura ela pode trazer malefícios ao organismo e da mesma forma o amido pode trazer malefícios a indivíduos com diabetes pois não se sabe a forma real, a quantidade real que está sendo consumida dentro daquele produto Para o deputado Tales Barreto, autor da lei, a regulamentação se faz necessária pois produtos que tentam imitar o queijo, requeijão e outros são colocados em circulação e consumidos como se fossem realmente feitos com 100% de leite natural Eu tenho certeza que agora a partir desse projeto nosso que vai ter multa o consumidor final, ou seja, aquele que vai comer uma pizza, um pit dog, um lanche vai ter que identificar o produto dele se é um produto 100% oriundo do leite ou não Nós sabemos que esses outros produtos, o amido, a gordura vegetal muitos prejudicam a saúde das pessoas E agora, através de agora, vai ter multa, vai ter um acompanhamento do PROCON de fiscalizar os estabelecimentos de alimentação e nos produtos que eles estão utilizando